Quem vai tocar agora é o Vinicius PR Tá dando aulas né pai Dizem Vinicius PR, seu putão Aumentar essa porra, estrada esse paredo Quero revolver gostoso, ouvindo o seu som E no final do bairro Pes, 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 pes Sequência de noiteção 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 Bata em mim, toque em mim Bata em mim, soque em mim Quero ver se tu aguenta Eu que quero tá lentinha Toque, 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 toque Quero ver se tu aguenta Eu que quero tá lentinha Quem vai tocar agora é o Vinicius PR Tá dando aulas, né pai? Dizem Vinicius PR, seu puto Amante essa porra, está nesse paredo Quero revolver, gostoso Ouvindo o seu som E no final do bairro Sequência de minha testa Sequência de minha testa Lá tem mim, só que mim Quero ver se tu aguenta Eu que cano talentinho Quero ver se tu aguenta Eu que cano talentinho Eu que toimi Eu que quero ver se tu aguenta Eu que for te bonito Eu que pra te Speaking Eu que você é inscrito Eu que quero ver se diga